Cerca de 80 militares do Exército serão ouvidos pela Polícia Federal em Brasília sobre os atos golpistas de 8 de janeiro na capital federal. A Polícia Federal investiga a participação ou conivência de militares do Exército na invasão das sedes dos três poderes em Brasília por bolsonaristas radicais. Devem depor militares das Forças Armadas e Gabinete de Segurança Institucional. Entre eles estão o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que chefiava o comando militar do Planalto no dia dos ataques, e o coronel Jorge Fernandes da Hora, que comandava o batalhão da Guarda Presidencial. Em fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que cabe à corte julgar militares eventualmente envolvidos nos atos. O ministro afirmou que os crimes em questão estão todos previstos no Código Penal e que a lei não faz distinção entre investigados civis ou militares.